E aí Vai pra formatura de alguém? Tá tudo bonito aí Sabe quem que é teu guru? Eu tento de uma forma de conquistar, né? Então, eu falo, pô, chegou de novo comi uma roupa Cara, hoje você comprou nova, só bom? Dá pra dar uma voltinha aí? Você... Caramba... Você... Tá... Mexeu com você, mexeu a roupa? Cara, você ficou um cara bonito, velho Então, já que eu fico um cara bonito, eu vou divulgar meu canal aqui pra vocês Aproveitar sem autorização do Toguro mesmo, eu vou falar do meu canal O canal tá do LaFellas, Toguro, você pode deixar na descrição, eu vou agradecer muito Porque meu canal tá fraco, tem pouca gente que conhece meu canal ainda Porém, eu tô mostrando vídeo todos os dias, tá? Todo dia tem vídeo no meu canal, então quem gosta de mim, quer me ver mais É um prazer ter vocês lá Por que você tá aqui? Tá babando aí? É... Obrigado por... Pelo consurgimento Mas enfim... E também tem o canal da minha irmãzinha, Vitória, que ela criou também Kitsune, tá lá no meu canal como parceiro Tá bom, tá bom A questão não era essa, né? E compra da sala também, viu? Tem isso? Mas é o seguinte, galera Teve uma visita aqui nos Itados esses dias Onde um cara mandou um recado pra você lá Falou que ia treinar com você A gente passei o ato dele, e aí? Ah, ele tem o dobro do meu peso só Mas... Tô colocando desafio, né? E ele tá aí, pai Tá aí? Tá aí, vamos ali ver ele Otoguro, vaso ruim não quebra Tem isso? É, eu... Ah, o cara... Três vezes só lá, ó Dá pra... Dá um oi pra ele lá E aí, mano E aí, Tadala, como tá? Caramba, que mão grande Beleza? Ô, tá frio, vamos ali? É, por que você tá no frio aí sozinho? Tava te esperando Cara, tô com uma visão aqui da Assis Ribeira É, eu tô com frio Vamos lá Você blusa não, Tadala O corona vai cuidar de você, mano É, eu esqueci, na verdade Eu não sabia que tava tão frio Acabei saindo mal preparado Até pra ele ser impor um blazer Assim, alguma coisa Mas aí falei, não, aí Otoguro vai se apaixonar demais Sabe, é melhor não, assim, que Otoguro e... E na realidade, você acompanhava ele? É isso mesmo? Ah, eu conheço o Tadala, né? Uma vez já até... Put your hands up, né? Você me abordou, né? No Augusto Você acha que eu esqueço isso, não? Você lembra dele, pai? Não, não direito Mas lembro do japonês que tava com ele Que me abordou Porque eu tava com a porta do carro aberta Procurando o celular E ele quis... O japonês abordou ele? Abordou também E aí, pai? Ah, foi de boa Sussa Tirada de errada? Cara, se puxar tem, não tem? Não, é que o Tadala, ele... Gosta do My Night, né? Ele curte a night Tipo assim, eu sou o maior cunho das ruas, segundo Otoguro Mas... Só... Sou um perigo pra as ruas Mas eu não faço nada de mal pra ninguém, não Mas ele também não bebe, não faz nada Tá de boa Aquele dia, né? Mas ele bebeu aqui, deu trabalho Aquele dia ficou com caramba coisa na minha bebida Mas você foi embora como ou dormiu aqui? Foi de Uber ou dormiu aqui? Buscou e eu desmaí no carro e parou no hospital Quer dizer que te doparam aqui? Você me dopar Ah, com o que? Alguma coisa, não sei Eu não entendo disso Mas alguma coisa que eu apaguei Eu não lembro de... Eu nunca vi isso que eu tomei que eu realmente... Dei PT que eu não lembro de nada Eu desmaí, viu? Eu já bebi, já fumitei e tudo mais Eu sempre lembro as coisas Agora de não lembrar de nada foi a primeira vez Mas... Você tá pensando, Toguro É ele que gosta de puxar peso? É ele Caramba, família Tô aqui pra isso, esse corpo aqui Tô aqui pra usar, né? Apesar de ter metade do seu peso É... Saca aí pra nós ver Essa blusa aí tá te escondendo muito... É que eu tô... Eu sou... Tô meio gordo, né? Mas... Tô, você é forte mesmo Caramba, no braço do cara Não, é nada, Tadala O que você acha que a gente chama de luto de braço? Eu sou aluno do Paulo Morgan Eu não faço não Porque eu não tenho a técnica, Tadala Não tenho a técnica Ah, você quer me divertir? Não, eu não tenho a técnica não Eu tô pegando Eu acho que o ideal Sabe o que é? A gente... Como eu sei que ele é do Power Lift Pô, tá no dinheiro, hein? Tome É Tá O cara não é... O cara não é a camisa, Thiago O cara é a passagem pra ir buscar na Coria Ó Você já viajou pros Estados Unidos? Não, mano Nunca tirou visto, cara? Cara, não Acabei tirando Ia com minha ex aí Acabou dando certo Minha família também Não gosta muito Acabou dando oportunidade mesmo, tá ligado? Ah, mas sempre eu falo que você tá feio fingindo Mas você tá bonito, hein, cara Obrigado Não tô fingindo, né? Não Tá bonitão, tá bonitão Tá bonitão Tá cheiroso, não tá doido? É... É mais ou menos que eu gosto de homem, né? Mas é o negócio é o seguinte, Thiago O lance é a gente chegar Fazer uma brincadeira séria Até porque brincar com o peso não é fácil Tava pensando em arrumar um log lift pra gente brincar E... Isso, eu já ia perguntar, Kikir Um tronco Que você pega assim Que você encaixa Tipo, levantar um tronco Que a coisa a gente vai num... Num centro de Strongman Que tem Mogi Que é do meu coach Do Goal E... Que lá que eu treino, né? E a gente pode também treinar com Atlas Puta, eu gosto Pode treinar com a Barra Aquela bola do Globo, sabe? De concreto Eu não sei, agora eu sei Agora eu tô sabendo Eu não gosto muito não, entendeu? Mas eu posso levar ele Mas eu sei lá, Fábio Eu não gosto muito de treino Eu tenho medo um pouco Olha o tamanho do cara Um treino desse, Toguro Em média, 800 calorias Treino de uma hora Aguenta, Fábio Mas eu tô do dinheiro Eu faço de tudo Mas o ruim não quebra, eu já falei A gente pode ir lá Marcar que é dia Fazer o treino Fazer o aquecimento E play Segura Sente a pegada da mão dele, Fábio O que que você acha? É, cara é forte Não sou muito não, Toguro Tô gordo Parece uma pata Parece, Toguro Cara, que unha feia é essa, Fábio Deixa eu ver, sério E a galera me julga Foi no parkour, Tadal? Foi Aqui? Sei lá, tudo Foi Parcour no oiço Aqueles oiços de pré de casa Mano, esse corpo todo malado, cara Não dá pra ver agora É normal, cara Você não gosta da vida, Tadal? Tá, eu gosto Então por que você judia do corpo? Não tô judia do meu corpo Tô só aproveitando o olho, ué Aproveitando, Tadal? Você tá quantos anos? O inteiro Tadal, quanto ano você tá? 27 Seu joelho tá como? O joelho direito tá 100% O joelho esquerdo Tadal, eu treino no Strongman faz um tempo Eu tenho 41, Tadal Agora que o meu jeito começou a doer Tem alguma coisa errada, Tadal? Sem esse ligamento aqui Sim Meu joelho esquerdo deslocava qualquer coisa O Fortaleza, por mais que eu fiquei 15 anos com ligamento rompido Consequentemente, criou um desgaste aqui na ferro da patelara Tanto é que o meu joelho esquerdo, ó Ele é totalmente diferente do direito Eu operei esse joelho esquerdo, coloquei um ligamento aqui Reconstruir, então ele não desloca mais Porém, tá com desgaste na patelara Tanto é que o meu joelho direito, eu consigo fazer isso aqui, ó O joelho direito tá ok, ó É, fazer isso não é qualquer um que faz, viu Só pra falar Como que é o nome dessa parada aí? Piston Agora o joelho esquerdo, ó Não consigo nem Tá fácil No CrossFit Games, os caras fazem Eu acompanho, tá basicamente Não, tá não Quanto que você fez aqui? 26 Cuidado com o peso, Fábio 22 Não solta no chão, não Ó, ó 22 Eu ouvi um barulho aí, cara Meu Deus, Tadal Eu ouvi um barulho, você viu Eu puxo mais que isso no meu corpo aqui Eu tô bem pesado Deve ser estudado aqui Mas o joelho esquerdo não serve Você tem um joelho bom, tá? Um joelho depressa Eu ouvi sua unha agora, Bobão Fiquei no cú Você viu como ele é educado? E eu sou o cara errado Esquece, esquece, não quero Tá, tá tão interessado assim? Tá, não, mas vamos combinar o treino Vamos lá fazer uma brincadeira Brincadeira séria e sair responsável Claro E vamos botar pra frente O que dá, gente Tudo no final Em prol da saúde, né? De repente tem muita gente Que não conhece o esporte do Strongman Acha que isso é crossfit Mas não é É um esporte totalmente adverso do crossfit Tem peso, tem técnica, mas não tem muito pulo Muito impacto, entendeu? É uma coisa muito mais fixa, né Tadal? Por exemplo, você carrega cangalha, por exemplo Com 300, 400 quilos Às vezes A gente pode chegar num amigo meu Vamos falar marca ainda A gente pode chegar lá e pedir vários equipamentos, ô Toguro A gente arruma um canto Faz o dia do Strongman, sabe? Que eu acho que o Strong Day Faz um lance assim Nossa, boa Porque você vai estar dando pro pessoal, Toguro Uma coisa nova, cara Eu vou te falar O Strongman é um esporte Te garanto que é muito mais milionário do que o crossfit Porque todos os atletas de Strongman São milionários, Toguro E todos pela Rogue, né? Todos pela Rogue, não é isso? Verdade Tem aquele cara do Game of Thrones, já assistiu? Ele é um Ele é um Ele é um Então, o Thor Pô, o Thor é o número 2 O Ed é o número 1, né? É Porque ele puxou agora 512 quilos de Foi 511 que quebraram o recorde dele lá? Ele puxou 511 e o Thor puxou 518 Agora, acabou de puxar Tá no YouTube Você entendeu? Então, tipo assim É um esporte embaçado Mas não tem salto, né? Não tem impacto É tudo fixo no chão Ou caminhar com o peso no corpo Então você tá desafiando ele, Fábio? Ou você tá desafiando ele? Quem tá desafiando quem? Ah, vamos fazer o treino Um desafio Mas eu vou aprender o que tá dado Porque o que tá dado é do powerlifting Então, eu não tenho muita técnica do powerlifting que o que tá dado eu tenho 3 vezes que eu faço terra Perdi 10 quilos 13 quilos nesse campeonato Eu fui campeão brasileiro Perdi 2,82 e meio no terra Com o número de 3 quilos Agora eu tô com 81 quilos Ou 81 quilos Vamos ver se eu quero 300 e mais momentos É, 250 é justo Eu quero tentar pegar esses 250 aí, tá dado? Vamos lá, bora O que que é isso aí na sua cintura aqui? Aqui? É Minha arma Ela é pequenininha, cara? Posso ver? Não Não, 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 não Ainda bem que você tem que... Não, tá dado Não Não pode, tá dado? Só pode arma quem é autorizado É Não, bem, falou bem, cara É, eu não duvido, cara Gosto que fez energia, né? Mas era soft Mas no final, tá dado? Sabe quem ganha? Quem ganha é a galera que vai assistir E vai descobrir um esporte novo Verdade Porque pra nós aqui, né, Toguro? É uma curtição, tá ligado? A gente vai curtir, a gente vai treinar Vai ter qualidade de vida Naquele momento ali a gente vai curtir pra caralho E a galera vai conhecer um esporte novo Porque ele é bem imitado, né? Passa uma ou duas vezes na televisão no ano Tem vídeo meu de Strom Tem bastante coisa no YouTube até Mas é um esporte que quase quem conhece, né? E o LPO é uma coisa, colocando a gente fez o Olímpico O Power Lift é outra coisa, colocando a gente fez o peso básico E o Stroma é outra coisa, até o levantamento de peso É... É livre, né? Seria, tipo, uma jincana de força, vai Um atletismo de força É isso aí Basicamente isso aí Tadalá Então vamos agilizar esse desafio Tá feio Tadalá Você tá estressado ultimamente, sabia? Não, tô de novo É que ele tá na dieta Você viu que ele te olhou com um olhar de maldade? Se ele tivesse com alguma coisa, ele tá acabando... Você tá estressado com a vida Mas maldade, Toguro É só pegar a fila e ir pra trás, que tá cheio de gente Toguro, uma coisa que eu não tenho de verdade é isso, cara Ih, você te mostrou, tá estressado aí com a vida? Tadalá é do bem, né Tadalá? Acho que as pessoas me conhecem, não se fala nada Por que você não dá risada, Tadalá? Porque rir do quê? Quando tem... Tadalá, rir da satisfação de você me encontrar e me cortar Ah, eu disse, eu tô levando a minha unha aí Me corta Deixa eu ver essa unha aí, Tadalá, tá certo? Deixa eu ver essa unha, Tadalá Parece um saco Pô, deixa eu ver essa unha, Tadalá Cuidado Parece uma faca Pô, dá pra cortar a carne com a unha, Tadalá Enfim Seguinte, quantos quilos? Eu tô com 162 Eu tô com N1 É o dobro? É o dobro O dobro Será que ele pega o dobro do seu peso? Ah, eu não sei Não, o dobro do peso dele? Não, caralho Porra Pega o trigo Porra, pego Pego bem brincando 160 quilo? Porra Caramba Você é louco? Pode sentar aqui que eu puxo ele em cima dessa cadeira Não, mas a ideia é o seguinte O Fábio levanta 100 e você tem que levantar 200 Ou não é essa a conta? Não, a conta é outra que é escalonado né Fábio? Explica pra ele Porque assim, o esporte, o powerlift, principalmente, ajuda por categoria Então eu competi com o campeão brasileiro na categoria até 93 Agora, eu baixei o peso, então eu vou competir na categoria até 85 Entendeu? Eu baixei de categoria Aí tem até 85, até 77 Aí até 93 Até 105 Até 120 É que assim, eu não sou um cara do powerlift né Sou um cara do strongman Entendeu? É diferente Mas aí, tem a técnica que o Tadala tem que eu não tenho Né? Tem a técnica pra entrar no governo É Ele falou que ele é powerlift E você é mais o que? Powerlift? Cara, eu gosto mais da LPO Mas, evidentemente, o LPO usou muita perna Tô com o joelho e o esquema inválido Até operar E operar agora, só que eu tô com quarentena e tudo mais Acabou mudando Então, assim Na verdade, o que eu gosto mais é o parkour Que eu amo fazer Só que eu não considero esporte É uma arte Agora, de esporte, o LPO Que eu mais gosto de fazer E depois o powerlift e o strongman Eu gosto de tudo, na verdade É, eu gosto do strongman LPO e o powerlift não é muito negro, entendeu? Na verdade, tudo se integra É que assim, o LPO Interage, né? É, um complemento o outro É que assim O LPO, no caso, ele exige muita técnica Muita mobilidade Muita velocidade Coordinação É muito mais complexo, entendeu? Tanto é que foi considerado o segundo esporte mais técnico De todo o ciclo limpo Só ficando atrasado com o Vara Então, o LPO é muito difícil de conversar É muito complexo Já o powerlift é mais fácil É muito mais fácil É terra subindo o encaixamento Entendeu? Então, exige mais força O LPO é muito mais técnica Mobilidade Flexibilidade Coordenação É mais complexo, entendeu? Posso falar, Tadal? É tudo isso aí que você falou É mais um pouco Que eu não entendo Então, vamos ver no que vai dar isso aí, Fábio Vamos ver Fechou, Tadalá? Fiquei mó animado Mano, olha o tamanho da malta Tá bom aí, Tadalá Tamo junto Mais uma unha aqui do Tadaló Ponte agora 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 O cara falou que é seu fã, pai Valeu, agora tamo junto É assim que você trata um fã? É Isso aqui do Tadalá eu gosto porque ele é crazy, mano Ele não é normal Se Tadalá fosse normal eu não ia gostar dele Porque eu não sou normal Boa, brabo Tamo junto Tadalá Tadalá